A primeira coisa que você vai precisar vai ser de uma tampinha aí, de um cotonete. Esse cotonete aqui eu não vou utilizar. Vou utilizar aí um cotonete sem a parte dele inferior aí de algodão, tá vendo? Olha o meu mostrimento para vocês. Você pode usar aí um estilete para fazer um furinho para você encaixar o cotonete, a pressão mesmo. Agora está uma sacadinha, tá? Para vocês poderem fazer. O que você vai fazer? Você vai pegar aí e você vai entortar ele aqui no ângulo de 90 graus. Você pode dar uma apertada nele aqui assim, pois assim você está controlando a vazão. Quanto mais inclinado ele estiver assim, menos água ele vai gotejar. Quanto mais ele estiver assim, mais água ele vai gotejar. Está vendo? Então esse aqui é para a gente poder realmente regular aí o pet. Você pode usar uma garrafa do tamanho que você tiver aí. Basicamente a gente tem que fazer um corte em formato de cruz. essa parte mais superior aqui ó. Esse aqui que a gente vai enfiar a mangueira ou a gente vai enfiar aí o nosso regador, tá? Aqui fiz uns furinhos na lateral para a gente poder prender o suporte. Ok? Então aqui eu vou utilizar um pedacinho de arame mesmo. Eu estou usando arame de construção. Você pode usar pedaço de fio que ficou mais conveniente aí para você. Para a gente poder utilizar aqui o suporte. O interessante do arame que fica mais fácil de você passar aqui ó. no buraquinho. Deixa eu passar o arame aqui. O que eu vou fazer? Você pode dobrar ele assim. Para ficar mais bonitinho, o que eu vou fazer? Vou pegar ele e vou colocar assim. Bom que você não tem o perigo também de machucar a sua mão. Tá vendo? Outra dica super importante de poder se utilizar aí é utilizar carvão. O carvão ele vai ajudar a eliminar o cloro da água. Então eu vou colocar aqui. Agora eu já posso enroscar a tampinha aqui. O sistema vai ficar assim né? O sistema vai ficar nesse funcionamento aqui ó. O carvão aqui na parte inferior. E o gotejador que a gente vai regular nessa parte aqui. Então vamos colocar lá na nossa plantinha para a gente poder ver. Eu vou colocar aqui no meu pezinho de jabuticaba. Lembrando pessoal que a jabuticaba ela adora água. Eu vou passar aqui ó. Os galhos doido aqui. Agora eu já posso abastecer o sistema aí. Com o regador né? No furo que eu mostrei para vocês. Agora eu vou ajustar a pressão do sistema de gotejamento. Olha só aqui tá um pouco mais rápido. Mas você inclinando ele aqui para cima. E torcendo você consegue fazer que ele fique mais lento. Se você descer ele vai ficar bem mais rápido. Tá vendo? Aqui eu vou ajustar para ele ficar realmente mais lento. Fantástico né pessoal? Olha só pessoal que gracinho o resultado aí ó. Do sistema de irrigação. Você não vai gastar nada para você fazer na sua casa. Como vocês puderam ver pessoal. Olha só como é que o pezinho de jabuticaba está lotado de frutos. E o sistema de irrigação aqui é super eficiente. Então não deixe de forma de fazer esse aqui. No seu pezinho de jabuticaba aí. Tanto em plantado em vaso. Como plantado na terra pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like. Porque isso ajuda bastante no meu trabalho. E compartilha essa dica com todo mundo que anda plantas. Pois eu tenho certeza que você vai conseguir ajudar muita gente pessoal. Então um abração aí para vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau tchau. Tchau.